Legal Certa vez um devoto chamado Rago Dasa começou a sofrer de uma doença muito grave Sua saúde se deteriorou a tal ponto que ele não conseguia se levantar da cama Ele teve que passar muitos dias deitado Devido a isso o cheiro era muito ruim Rago Dasa estava muito doente e ele ficava consciente e inconsciente Incapaz de ajudar a si mesmo O menino começou a aparecer ali e servir a Rago Dasa Ele limpou o corpo e começou a passar Chandon que é uma pasta de sândalo E oferecia flores perfumadas para tirar o cheiro e purificar o quarto Quando Rago Dasa se recuperou com seus sentidos externos Ele descobriu que o menino que estava o ajudando era o próprio Sr. Diaganata Rago disse o seguinte ao Sr. Diaganata Meu querido senhor, o que você está fazendo aqui? Ao ver você realizando esse serviço tão baixo para mim Você está me tornando um ofensor Estou me tornando a pessoa mais errada recebendo um serviço seu Oh senhor, você é muito misericordioso Você é o senhor do universo Você é capaz de fazer tudo Se você quiser, você pode facilmente curar minha doença E ao invés de me curar, você está fazendo um serviço de limpar o meu corpo? E Diaganata respondeu Sim, eu poderia facilmente curá-lo Mas eu quero que você fique livre de todas as suas atividades de vidas passadas Para que você volte para minha morada no final da vida Além disso, você deve saber que assim como meus devotos têm o prazer em me servir Eu também tenho muito prazer em servir os meus devotos Eu sempre desejo servir eles Assim como você Não há diferença entre mim e os meus devotos Dessa forma, Rago e Diaganata tinham um relacionamento muito íntimo Rago era simples na sua natureza Ele era como se fosse um menino E seu relacionamento com o senhor Diaganata Era muito amigável Às vezes o senhor Diaganata ia até ele na forma desse menino E os dois brincavam juntos As pessoas em geral não sabiam que o senhor ia até Rago para brincar com ele Mas todos respeitavam Rago Teve uma vez que o senhor Diaganata foi até Rago E disse para ele E roubar jaca no jardim do rei Rago disse Por que eu devo roubar jaca? Se você quiser comer jaca Então me avise Que eu vou conseguir alguma boa jaca para você E o senhor Diaganata respondeu Eu já recebo tudo de meus devotos Na verdade, tudo é meu Mãe Ashoda me dava tanta manteiga Que me dava muito prazer Mas ainda vou à casa dos outros Com o propósito de roubar Há um prazer especial em comer as coisas roubadas Hoje eu quero que você experimente esse prazer Esse prazer do roubo Por favor, vinha comigo Rago ficou paralisado com a proposta do senhor Mas ambos foram até o jardim do rei Diaganata disse a Rago Você deveria subir na árvore Eu vou ficar no chão Você vai escolher a melhor e maior jaca E jogá-la para mim E logo depois nós vamos fugir E Rago fez exatamente como o senhor havia ordenado Ele subiu na jaqueira E localizou a melhor e maior jaca E a pegou E ele dizia Diaganata, você está pronto? Aí Diaganata respondeu Sim, estou pronto, jogue-a Rago jogou aquela jaca no chão Esperando que Diaganata a pegasse Mas onde estava Diaganata? Ele havia fugido Ninguém estava lá para pegar a jaca A jaca caiu no chão E acabou fazendo um grande som E ela se abriu E os guardas perceberam isso E já pensaram que alguém estava ali Para roubar algo Eles correram direto para o local Onde a jaca estava aberta no chão Mas não viram ninguém perto Quando olharam para cima Viram Rago sentado na árvore O jardineiro correu para o rei E disse que Rago Das Estava roubando jaca de seu jardim E disse que ainda estava sentado na árvore O rei não podia acreditar que Rago Havia feito isso Roubar jaca de seu jardim Então o rei reuniu seus ministros E foi para o local Indicado pelo jardineiro Ele ficou surpreso ao ver Que Rago Das estava sentado na árvore E a jaca caída no chão A pedido do rei Rago desceu da árvore E o rei disse a ele Meu querido Prabhu Meu querido mestre Se você desejasse comer uma jaca Por que você se deu tanto trabalho De vir a meu jardim No meio da noite para subir na árvore Você podia ter me contado Eu teria escolhido a melhor jaca E enviado para sua casa E Rago contou ao rei Toda a história sobre como ele Foi enganado pelo senhor de Aranata Todos gostaram de ouvir aquele passatempo Do senhor de Aranata E começaram a dar risadas Eles glorificaram Rago Pela sua grandeza Dessa forma Rago tinha passatempos Com o senhor de Aranata Num clima de amizade